Sorteio do Yuri vai de vento em poupa. Tenho que me ajudar aqui a atualizar a nossa tombola. Vamos pôr os cupões, bora. Que é para a malta ver a tombola crescer. Quantos cupões é que já há? Mil, mais de mil. Anda Chico, anda a ajudar o regime. Vamos pôr isto, para o pessoal ver que isto é tudo verdadeiro. Não se esqueçam, por cada 15€ em compras tem um vale onde podem ganhar o ponto GT do Yuri. Ao fazer isso, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está ganhando fome? Não, não está na sua mão. Não, não está. Está ganhando fome? um Ponto GT com 200cv Não se esqueçam, o sorteio vai ser na Feira do Silvado em Odivelas no dia 8 de Dezembro e um destes cupons vai estar o vosso nome Vão vender o Ponto GT do Yuri